A CIDADE NO BRASIL O que fazemos nas duas é a coisa toda Está bem, a coisa toda é Não, eu faço aqui, meto ali Estou aqui para ajudar Não estou para ser polícia Por isso uso-me para... Pode entrar à frente deste ou não convém Pode passar, pode passar, sim E sempre empenho sempre os corretores Aqui temos um gancho muito apertado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora é que pode abrir Quando eu digo abrir, é abrir obrigatório Está bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfeito Aqui é a reta interior Não precisa travar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este cara Já fez corridas ou o que que já fez? Então, tem um clássico Não tem clássico, não corre um clássico Se a dizer o que é que eu corro, tu ficas passado Então diga lá, diga lá Corre é mínimo de ouro, corri é mínimo de ouro Ah é é é é E elétricas A sério? É Mas isso não se aplica para isto Não é? Igual nas trajetórias As trajetórias, sim Aqui é a segunda Mas há um bom Mas não é aí que aprenda o ponto atacão No ponto atacão A vitória Ok, a equipe fixe é que ficar um pouco a primeira curva Para sair na segunda Um pouco mais dentro Ok, vamos aqui um pouquinho Dentro E isso Tente olhar o mais à frente possível Mas não é possível Deixa-me usar para o seguinte Sim, sim E até a próxima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já, já, já. Suí já, já. Cais, já. Cais. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca. Saca, saca. Saca, saca, saca. Saca, saca. Saca. E, aqui. E, aqui. E aí, nós vamos... todos fazem. Nós vamos entrar. É. Vi travar até o pitlane também. Vamos acelerar lá. Não temos que cruzar outra volta. Muito bem. Minimo de euros. E pois é o gosto de conduzir automóveis normalmente. Claro. É mais o gosto de conduzir automóveis. Paramos ali ao lado do... Não tenho. É, mas sabe que... São poucas as pessoas que fazem. E quando eu vejo assim uma pessoa da sua geração a fazer, penso sempre. Já tive um carro antigo... Não, já corri. Já corri em casa. Mas quer dizer, nunca corri, digamos, ao nível de andar estas coisas. Está bem, mas pronto. A única coisa é que, por exemplo, utilizar os três pés, como diz o outro. Para utilizar os dois pés, as coisas... Está parou. Embreagem, embreagem. Estão ligados. Estão ligados. Estão ligados. Estão ligados. Estão ligados. É algo ao que tens que aproveitar, muitas vezes em velocidade. Sim, está bem. Está bem. Você tem que se aproveitar. Pois, pois carros têm de se aproveitar, pocou. Não dá celebrating nenhum! Está bem, mas muitos têm de clorberta. Estão ligados, tem de clorberta. E depois ainda mais inc decorations. Obrigado.